Vamos dar para essa manhã em nome de Jesus, aleluia, vamos louvar o 155 Aleluia, vamos louvar o 155 Vamos implorar o poder de Deus que já se encontra aqui Imploramos nosso Salvador Teu poder, teu poder, teu poder Divina, poder renovador Teu poder, teu poder, teu poder Bendita promessa paternal Sem reencher no de real valor Do pleno poder celestial Teu poder, teu poder, teu poder Com olhos e bem-nos fugir Teu poder, teu poder, teu poder Pai feliz, te faz destruir Teu poder, teu poder, teu poder Tu já prometeste derramar Tuas bênçãos e nos desestim Teu poder, teu poder, teu poder E de toda vossa nos limpar Teu poder, teu poder, teu poder Aquece, teu poder, teu poder, teu poder Com a brisa que irás acoprar Teu poder, teu poder, teu poder Deus bendito vem me provocar Teu poder, teu poder, teu poder Perene e doce promulhão Quero aqui contigo, ó Pai, rodar Depressa, nos enche o coração Com poder, com poder, com poder Glória a Deus, aleluia Santo, Santo, Santo e poderoso é o nosso Deus